O que você acha de caras que pagam GP? Vamos ver a opinião desta moça sobre o GP, né? O que seria? Já vou explicar pra vocês, aqueles que não sabem, mas eu imagino que a maioria aqui já sabe, beleza? Mas vamos lá então, o vídeo já vai começar, mas primeiro um recado muito importante pra vocês. Cowboys, hoje eu quero fazer um apelo para a sua ajuda ao canal Impacto Red, que infelizmente foi excluído pela plataforma de maneira arbitrária, sem muitas explicações, né? Não sabemos o exato motivo, mas infelizmente aconteceu, tá? Tem várias possibilidades, né? O dono do canal tá aí tentando fazer algumas adequações pra ver se resolve, e por isso eu preciso da sua ajuda nesse novo canal dele, que tem ali a mesma imagem, mas agora o nome é diferente, se chama Relatos para a Vida, vou deixar o link aqui no comentário fixado, é muito importante a sua ajuda, tá? Então vai lá, colabora com essa iniciativa, porque essas situações infelizmente acontecem demais, né? A gente não sabe exatamente o motivo, a gente pode pensar em possibilidades, mas a verdade é que, com toda certeza, se vocês forem em massa colaborar com o conteúdo, logo, logo ele retoma aí, né? Tava com o canal, se eu não me engano, com quase 10 mil, até mais de 10 mil inscritos, se eu não me engano. Então é muito triste perder um canal assim, e eu tenho certeza que todos nós aqui unidos podemos recuperar isso, né? E colaborar demais com essa nova iniciativa aí, que agora se chama Relatos para a Vida, tá bom? Então vai lá, ajude e colabore com você também, você que gosta dos conteúdos, tenho certeza que você vai se sentir muito feliz e satisfeito. Vai lá em cada vídeo, dá um like, deixa o vídeo rodando, tá? Se de repente você já assistiu, tá bom? Então dê esse apoio aí, fechou? Tamo junto e bora pro vídeo. O que você acha de caras que pagam GP? Gente, é complicado. O cara deve ter uma autoestima muito baixa. Muito baixa, por quê? Imagine no mundo hoje, tão libertino como ele é, o cara não conseguir ficar com uma mulher que queira ficar com ele, assim, sabe? Sem ele ter que pagar por aquilo. Então eu penso, poxa, ele deve ter alguma disfunção, deve ser uma pessoa muito desagradável, deve ter alguma coisa que nenhuma mulher se atrai por ele, entendeu? Eu não sei, esse tipo de cara eu penso assim, é, realmente eu sinto uma certa pena. Mas tem um tipo que eu não sinto pena, nenhuma. Porque eu acho que merece, que é o Sigma. Não estou falando do Sigma, o conceito original, estou falando do Sigma modinha. Todo Sigma quer uma mulher de valor, né? Só que quando aparece uma mulher difícil demais, eles vão lá e comentam assim, ai, desse jeito eu prefiro pagar uma GP. É óbvio, meu amigo, é só o que você consegue. Mas detalhe, se você ficar com uma GP, você não merece uma mulher de valor. Por quê? Porque você não é um homem de valor. Um homem que fica com uma GP é pior do que uma raparinha. Pior, vamos lá. Primeira coisa, vamos falar a primeira parte do argumento, depois nós vamos entrar no argumento do Sigma, né? Ela falou o Sigma real e tal. Primeira coisa, quando a gente fala sobre um assunto, é importante que a gente tenta colocar primeiro nós na posição, tá? É importante, é legal. Eu, por exemplo, quando eu vou falar do feminino, muitas vezes eu tento me colocar na posição delas para enxergar um pouquinho melhor das características, das situações. Então, ela citou que o cara que ele contrata, ele provavelmente tem uma autoestima baixa. Isso acontece? Acontece. Só que também acontece, por exemplo, de um Cristiano Ronaldo da vida contratar uma profissional dessa, como tem histórias, incluindo a Andressa lá, né? Que foi contratada na época para ele. O Justin Bieber, quando veio aqui para o Brasil, ele contratou também. Veja só, né? Então, tem uma série de histórias desse tipo, de caras que a última coisa que você vai poder falar deles é que eles têm uma autoestima baixa que contratam esse tipo de profissional. Então, para para pensar. Por que será, então? Essa moça, talvez, ela não pensou nisso. A Gabi, né? A Gabi, ela não pensou nessa questão. Ela não ampliou o raciocínio dela. Ela apenas pegou o simples fato de que existem sim caras que têm uma grande dificuldade. A autoestima deles é baixa, muito em função de que a validação também é, né? Então, a validação feminina é baixa, a confiança acaba caindo. E ele pensa, olha, eu vou contratar uma profissional. Só que tem um detalhe também que ela não sabe. Por quê? Porque ela é mulher e não se colocou na posição do homem. Eu tenho contato com uma série de homens, tá? E eu percebo que, quando o cara tem uma autoestima baixa, tem essa confiança pequena demais e de quebra, não tem essa validação feminina, a maior parte deles não contrata uma profissional, tá? A maior parte esmagadora. E eu vou te explicar por quê. A autoestima dele é tão baixa, ele realmente se coloca tão mal nesse aspecto, que ele sabe que se ele pagar, ele vai chegar lá e ele não vai conseguir fazer. Esse é o nível que você tá colocando de caras. Esse é o perfil de cara que você tá dizendo que é o grande consumidor das profissionais. Na verdade, o grande consumidor das profissionais, se a gente for reparar bem, vão ser esses caras de destaque, que não querem preocupação, que não querem dor de cabeça, que vai deixar a moça lá assinar um contrato, que seja pra ele não ter problema, né? Um cara famoso, uma celebridade, né? Vai ter o cara casado, ou seja, o cara que a última coisa que ele tem de problema é ter acesso ao feminino, porque ele tem uma. Só que o que acontece? Essa uma que ele tem, geralmente não dá acesso a ele, essa mulher de valor que ela citou. Então ele acaba indo pras profissionais, ou até mesmo por sacanagem mesmo, porque ele é um cara sacana com a esposa e tá traindo a esposa, também tem. Não tô dizendo que é santinho, não, tá? Tô comentando. Os perfis que costumam, ou seja, são caras que têm ou já tiveram acesso ao feminino, sim. Não é aquele cara, ai meu Deus do céu, eu não consigo nada. Esse cara aqui, ele tem esse perfil que ela tá dizendo que é de fato o grande consumidor, apenas por um puro shame, a gente sabe disso. Esse é o cara que nem vai. E eu sei, eu sei, porque eu já tive contato, já anotei esse comportamento. E vocês aí no comentário, podem falar se de repente vocês já passaram por isso, já tem esse sentimento que eu citei. Eu sempre viro pro cara que tá com essa vibe, e eu falo, meu, vai lá. Não se importa com isso. Mas o que vai acontecer muitas vezes? A própria mulher, mesmo quando você paga pra ela, vai ter exceção em exceção, tá? Tem profissionais que são muito boas de lidar com caras assim, mas a maioria realmente vai olhar com estranheza pra você, não vai gostar de você, vai simplesmente pegar o seu dinheiro e vai fazer as coisas bem rápido, e você não vai conseguir fazer nada, e ela vai achar ruim também. Então acontece, tem de tudo, tá? Profissional é assim mesmo. Você vai contratar um profissional, tem profissionais bons, profissionais ruins. Mas, em geral, é isso que acontece. O cara já fica travado na hora. Então essa ideia que a Gabi tem é uma ideia totalmente errada, extremamente equivocada. E que, na verdade, denota muito um conceito que eu gosto de notar no feminino, que é que elas precisam, elas querem ter esse controle. Então por que ela tá falando, por exemplo, da mulher de alto valor, e que o cara já vai e faz um comentário tosco desse? Eu concordo que o comentário é tosco. Eu concordo que o cara que fica falando isso, ai, é melhor uma GP e não sei o que, é um cara que é um sigma modinha. Posso concordar com isso que ela tá falando. Só que, na verdade, o que o vídeo me mostrou, é que ela quer ter o controle. Ela quer o controle das ações. Ou seja, ela quer definir, ela, eu falo assim, quando eu falo ela, eu falo todas. Todas essas que têm um pensamento similar a esse. Elas querem o que? Elas querem ter o controle das ações. Por quê? Se não existe no mercado as profissionais que podem colaborar com o cara que tá simplesmente afim de uma ali e acabou, né? De uma relação casual e pronto, sem muita dor de cabeça, sem ter que levar pra jantar, sem ter que ter esses gastos e etc. Esse cara que tem esse pensamento, pra elas ele é um cara ruim. Ruim em que sentido? Tira o controle, né? Ele, ok que ele, pra isso, ele tem que dar um controle financeiro pra uma mulher ali e tal, só que são mulheres que já não fazem parte do perfil delas, né? São inimigas, são tidas como inimigas pelas mulheres que querem esse controle de mercado dos relacionamentos, né? Então, a partir do instante que o cara, ele vai pra esse caminho, ela vai querer transformar esse cara num cara que não tem valor, ou algo assim. Eu posso entender a pessoa, tem os seus critérios, o homem tem os seus, as mulheres tem os delas, ok. Só que é isso, na verdade, que acontece, porque se ele faz isso, automaticamente, se ele começar a pensar, perceber que, na verdade, o que ele quer é simplesmente relações casuais e pronto, ele não vai mais validar, ele não vai mais correr atrás, e isso é ruim. Então, fica uma preocupação. E eu entendo essa preocupação, né? Agora tem um outro ponto do vídeo, que ela foi comentar, eu vou até voltar um pouquinho o vídeo aqui, é nessa segunda parte, pra relembrar um pouquinho o que ela falou, porque como eu falei bastante aqui, eu acabei me esquecendo, mas ela fala de uma outra coisa que também é legal comentar. Vamos ver, acho que é por aqui. Eu não sei, esse tipo de cara, eu penso assim, é, realmente, eu sinto uma certa pena. Mas tem um tipo que eu não sinto pena, nenhuma, porque eu acho que merece, que é o Sigma. Não estou falando do Sigma, o conceito original, estou falando do Sigma modinha. Todo Sigma quer uma mulher de valor, né? Só que quando aparece uma mulher difícil demais, eles vão lá e comentam assim, ai, desse jeito, eu prefiro pagar uma GP. É óbvio, meu amigo, é só o que você consegue. Mas detalhe, se você ficar com uma GP, você não merece uma mulher de valor. Pronto, entendi. Ela está falando dessa parte, lembrei. Então, o que acontece? Ela está citando esse Sigma modinha, que é o cara que vai ali nos comentários, que fala sobre essas questões, muitas vezes em tom de brincadeira, porque é importante lembrar que a internet tem muito disso, tem pessoas sem noção e tem brincadeira também, né? A pessoa faz conteúdo, eu estou sujeito a alguém aqui querer zoar com a minha cara, querer brincar comigo, eu vou fazer o quê, né? Então, o que está acontecendo ali? Ela está incomodada com esses comentários? Por quê? Porque esses comentários, é como eu citei, tiram muito do poder, do controle que o feminino tem. E a gente sabe que o homem, ele, para conseguir ter acesso ao feminino, em especial o homem comum, o homem mediano, ele vai ter um esforço maior. Esse conceito de que existe toda uma sociedade extremamente libertina, como ela falou lá no início, que eu lembrei agora, né? Que, ah, os homens, eles facilmente têm acesso. Então, por quê? Por que você acha, então, que tem tanto gado por aí, tanto cara que está desesperado pela atenção feminina, né? Nós temos caras, obviamente, que estão com esse perfil porque estão extremamente exigentes, mas ao mesmo tempo não tem muito a entregar? Tem. Mas se eles são minoria, a maioria toparia qualquer coisa por uma mulher abaixo até mesmo dele, tá? Então, a real é que esse controle feminino, ele é tão grande que com toda certeza eu vou recomendar para vocês o uso de profissionais se porventura você entender que está precisando ali de uma relação casual e pronto. Que esse discurso delas, primeiro, uma coisa é você ir lá na profissional, a vida é sua, você é solteiro, faz o que você quiser, né? Você não tem que ficar divulgando para todo mundo quando você vai, como você vai, né? Então, fica para você, você vai lá, curtiu, e é isso, não se envolva, obviamente, importante também, né? Enfim, essa é a condição dos caras que vão para essas profissionais. Agora, ela virar e falar isso para mim é como eu disse, é pura e simplesmente o shaming clássico para tirar de você um poder que você pode ter, um poder financeiro de ir lá e resolver suas coisas, para você ficar na mão delas, na mão dos interesses delas, e pura e simplesmente isso. Então, essa mulher de alto valor que ela citou, realmente, eu posso até entender que ela não quer isso, mas eu sempre viro para vocês e falo que há um grande exagero muitas vezes na forma como o feminino lida com essa questão, com as exigências que estão cada vez maiores, que os caras estão simplesmente olhando e falando quer saber, eu não quero mesmo ter essa dor de cabeça, eu não quero ter esse trabalho, porque só eu tenho trabalho, ela não tem nada a oferecer, o problema é esse, ela é mulher de alto valor porque ela é mulher de alto valor só nas exigências, mas na hora de oferecer, na hora de ofertar, cadê o valor? o valor não vem, não tem valor agregado ali, é só exigência, exigência, aí o cara cansa mesmo e fala comentários como esse, que como eu disse, não estou incentivando você a falar isso, não estou incentivando você, eu fiz um vídeo, sobre um caso aí que a moça falou, que o cara comentou isso com ela e tal, não é legal de falar isso, realmente é escroto, mas você pode pensar isso, pensar eu não vejo problema nenhum, se você está vendo que a pessoa está exigindo, exigindo, está se achando a mulher de alto valor e não sei o que, mas na verdade não está te oferecendo nada, você realmente não tem que ser escravo de ninguém não, não tem que ficar ali, uma coisa é ser recíproco, aquela coisa, um ajudando o outro, um colaborando com o outro, conhecendo, você vê que é gostoso, que é legal, que não tem muita marra, é um negócio bacana você está conhecendo a pessoa, isso é mulher de alto valor, é a mulher que claramente quer o seu bem já de cara, já está te conhecendo ali, está gostando de você e está te validando também, pensa se mulheres que acham que fazem esses conteúdos vão fazer isso, não vão, elas vão se colocar em uma posição assim, vão se tratar feito damas, ai meu Deus, abre a porta para mim, ai faz isso, faz aquilo, isso daí não é mulher de alto valor, isso aí é exigência exagerada e pergamia no talo, é puro e simplesmente isso, e essa mulher provavelmente, se um dia sair com você, vai te olhar como inferior, você é escravo, você tem que bancar, você tem que tratar, é muito diferente, muito diferente, mulher de alto valor é aquela mulher feminina, doce, meiga, gentil, cada vez é mais e mais rara, e que vai tratar você de igual, de uma maneira tranquila ali e tal, te conhecendo, conhecendo você de verdade, não vai ter muita frescura, entendeu, e vai fazer, seja o que for, ai a questão, se para você vale a pena ou não, ter ali no encontro, já ter uma relação íntima ou não, se isso para você é valoroso ou não, ai é com você, mas o fato é que minimamente, esse contato, que não necessariamente precisa ser um contato físico, mas esse contato bacana entre duas pessoas, é isso que torna de fato interessante, esses encontros, e infelizmente muitas das coaches, não estou dizendo que é o caso dessa Gabi, mas muitas dessas coaches acabam indo para um caminho, muito mais de apenas falar sobre tudo aquilo, que ela tem que exigir, que ela tem que ser, reclamar muito de homem, reclamar de atitude, reclamar por exemplo, do Sigma, do Redd, de não sei o que, sendo que na verdade, ela está tendo atitudes, tão ruins, quanto aquelas que ela questiona, eu questiono, a atitude de muitos caras por ai, caras do conteúdo, caras da comunidade, eu questiono também, estou falando aqui agora, não tem que ficar fazendo esses comentários, é tosco, é besta mesmo, só que, ao mesmo tempo, as vezes o cara olha e vê essa hipocrisia, e ele vai lá e comenta, então eu entendo também, você comentar essas coisas, eu não recomendo, mas eu entendo, tá bom? Então é isso, Cowboys, eu espero que você tenha curtido o vídeo de hoje, se você curtiu, não esqueça do like, da sua inscrição e do seu comentário, e com toda certeza, é claro, de fazer a sua parte, e dar ai, ao canal Relatos para a Vida, uma nova chance, o antigo Impacto Red, para você ajudar ai, toda a nossa comunidade, fechou? Tamo junto, Cowboys, até a próxima. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto